O homem marcado pelas chamas é sem dúvidas o mistério mais recente e claro, empolgante de todo o One Piece no arco de Egghead. Qual a importância dessa figura? E claro, quem é ele? Seria a lenda, a espreita, Jaguar de Sal, um dos piratas Roger ou então quem sabe um ex-imperador? Aquele que Shanks derrotou há seis anos. Quer saber a identidade desta figura misteriosa? Então se ligou a falar nisso, agora. Fala galera, eu vou outro fuzar aqui com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. O Opício 1103, muita coisa legal acontecendo, hein? Kid Chegan e Elbaf, será que ele está atrás do homem marcado pelas queimaduras? Killer segurava um mapa ou livre card? Afinal, quem é essa figura misteriosa? E mais ainda, Garp indo ao resgate do Colby. O que vai acontecer agora com o lendário e o herói da marinha? Por que o Oda está fazendo isso? Eu tenho todas as respostas, tudo, 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 todas as respostas estão nesse vídeo. Se você é novo aqui no canal, assiste na maciota. Agora, se você já é da pior direção, espalha uma pala de canhão no like pra dar uma força pra esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre o Opício 1103. Então, vamos lá, meus amigos. Nosso episódio começa com a Cip Zero vendo o Sunny na entrada do Lab Faser. E o Lute ordena que o Kaku destrua o navio dos Chapéus de Palha. Kaku está prestes a destruir o Sunny com o Ran Kiako. Quando uma das melhores cenas do episódio já começa aqui no comecinho. O Zoro acorda e bloqueia o ataque casualmente. Fazendo o Kaku se espantar por encontrar Zorão ali. Fato curioso, o primeiro encontro de Zoro e Kaku foi o Kaku pegando o Zoro de surpresa no Merry. E o Zoro achando que era o Usopp. Agora aqui, o primeiro encontro pós time skip é o Zoro que pega o Kaku de surpresa. Muito legal esses paralelos que Oda vem fazendo com Other Seven, Ian Slope e Shabold. Foi basicamente o que vimos também com o Luffy contra o Lute. Repetições de cenas. Luffy, Chopper e Jinbe se reúnem com a tripulação. Robin percebe que o verdadeiro Vegapunk desapareceu. Tudo isso porque podemos ver que Jerry Boney está perseguindo o verdadeiro Doutor Vegapunk. A Boney ataca o Stella e isso é bom porque temos mais respostas de Kuma a partir daqui. Temos então uma narração do diário do Doutor Vegapunk durante o seu período nos médias. E temos uma fala curiosa de Doutor Vegapunk contando que, mesmo que o mundo não aceite, ele a vê como um ser humano real. Vegapunk disse que este experimento será o primeiro passo para a paz mundial. Curiosamente, olhando para a linha temporal, podemos descobrir que os primeiros experimentos de Vegapunk tem a ver com o fator linhagem. Então aqui, ele está falando sobre os primeiros testes de clonagem, meus amigos. Testes estes que ajudaram o Judge mais tarde a criar Sanji e os seus irmãos. Quem é o clone que ele está conversando aqui? Não vou dar spoiler, mas você já viu o mangá, sabe quem é. Se você só viu o anime, fica aí roendo unha. Mas bem, a Bonnie se transforma em uma criança e começa a fingir chorar para ganhar a simpatia do Doutor Vegapunk. Tudo para atrair ele por perto. E quando Vegapunk se aproxima da Bonnie, ela se transforma novamente. Agora uma versão adulta, bem poderosa, usando um golpe chamado Distorção do Futuro. Onde parece que os poderes da Bonnie podem fazer ela se transformar em diferentes variações do seu eu no futuro. E isto é até comprovado quando vemos o que ela fez com o Luffy. O transformando na versão do futuro onde tudo deu errado. Lembram quando o Luffy fica velhinho? Bom, a Bonnie arranca a idade do Vegapunk dele em forma de joias brilhantes. Eu acho esse poder muito legal, né? E por conta disso, ela transforma a Vegapunk em um bebê. E temos então uma revelação maravilhosa aqui. Desde Shaboud, sempre nos perguntamos sobre a potência desses poderes da Bonnie. Se tinham duração ou não, porque se não tivesse duração, ela poderia criar imortais. Mas agora, ela confirma que os seus poderes tem sim um limite de tempo. E isso enterra várias teorias como ser por isso que o governo mundial queria a Bonnie. Para usar os seus poderes no Gorosei. Mas não, isto não funciona, beleza? Vegapunk diz que não pode contar a Bonnie o motivo pelo qual transformou o Kuma no passado no que ele é hoje. Porque esse motivo vai causar uma grande dor a Bonnie. E é por isso que o Dr. Vegapunk prometeu a Kuma que nunca contaria a verdade a sua filha. Que a decisão de perder a consciência de Kuma foi dele mesmo. E isto causa muita dor em Vegapunk até os dias de hoje. Bonnie se recusa a acreditar que o seu pai se deixaria morrer. E ao mesmo tempo, também podemos ver o que está acontecendo lá no Porto Vermelho, lá na Red Line. O Kuma está tentando escalar a linha vermelha. Mas acaba sendo abatido pelos fuzileiros navais. Kuma está mesmo copiando o que o antigo robô fez 200 anos atrás, hein? Já a Bonnie se vira e vê uma sala com uma pata de urso na porta. Ao qual o Vegapunk jura que não tem nada a ver com o Kuma. Não tem. Aqui vemos mais da extensão dos poderes da Bonnie, meus amigos. Ela destrói a fechadura envelhecendo ela. Mostrando que essa habilidade é bem semelhante à habilidade da Shinobu. Então ela observa na sua frente e vê uma enorme patinha oriunda dos poderes do seu pai. E essa patinha contém a verdade sobre as origens de Kuma e Bonnie. Estamos prontos para adentrar em uma das melhores e mais brutais histórias de personagem de todo o Ampice. Não parando as reviravoltas, mudamos o foco para a tripulação de Eustas, Capitão Kid. Eles estão se aproximando de Elbath. Vemos uma enorme silhueta da Iliana Neva. O Kid está muito animado. Isso é bem legal porque os chapéus de paia certamente vão vir para Elbath. Por conta de Jaguar de Sal. Fora que teremos também toda a história do Usopp se desenvolvendo. E mais ainda, Elbath certamente é território de Shanks, o Ruivo. Por conta de todas as temáticas que cercam o Ruivo. Como o fato do seu navio ser um Drakar. Um navio característico de Elbath. Agora, essa cena do Kid é até engraçada. Você tem o Lau lutando contra o Barba Negra. O Luffy entrando em guerra contra o governo mundial. E o Kid apenas relaxando. Detalhe que em Elbath até os peixes são gigantes. Apesar que quando foi a última vez que vimos um peixe de aparência normal na história de Elbath? Agora, será que isso aqui confirma também 100% que o homem marcado pelas queimaduras é Jaguar de Sal? Bom, ele tem marcas de queimaduras. Sim, isso é fato. Feitas aí pelo gelo de Okiji que o prendeu talvez em uma cápsula do tempo para ele sobreviver ao Buster Call. Ou mesmo pelas próprias chamas que engoliram o Hara. E lembrem que a primeira pessoa a citar o homem marcado por queimaduras foi o próprio Eustace Capitão Kid. Notem também o papel que o Killer está segurando. A primeira vista parece algum tipo de mapa. Mas se você olhar atentamente. Aquilo ali parece realmente um cartão Vivre Card completo. Pelo mangá dá mais essa impressão. Então pode ser sim um cartão de vida. Um Vivre Card do próprio Sal. O que deixaria mais em evidência ele ser essa lenda aí marcada pelas queimaduras. Porém galera, vou ser sincero. Algumas coisas não batem aqui para o Sal ser essa figura. Como o Kid conheceria Sal se ele não demonstra nenhuma familiaridade com a ilha de Elbaf? Eu duvido que o Sal saia de Elbaf para navegar para qualquer lugar do mundo. Visto que ele é considerado morto pelo governo mundial. E ser reconhecido só traria problemas. Agora podemos ter outros candidatos potenciais para ser o homem marcado pelas queimaduras. Embora não haja nenhuma ligação direta ou sugestão associada a um ex-membro dos Piratas Roger. O homem marcado aí pelas chamas pode ser Scopper Gabano. Que se destaca aí como um candidato potencial para qualquer novo personagem da história. Além dos flashbacks durante o ano que revelaram o conflito entre os Piratas Roger e os Piratas Barba Branca. Isso é fato. Os fãs clamam por Scopper Gabano na era atual de One Piece. E esta pode ser a oportunidade perfeita para trazê-lo de volta à trama. Faria sentido que um dos Piratas Roger tivesse sim uma importância nessa parte do novo mundo. E abriria as portas para sabermos o que houve com o resto da tripulação após o Roger dissolvê-los. Pode ser também além da espreita. É o absurdo como isso ainda é uma das maiores dúvidas na mente dos fãs. Quem é além da espreita? Esse mistério surgiu lá no Arco do Ano. Onde o Oda disse em um anúncio que essa lenda espreita seria o pior inimigo dos chapéus de palha. E que ele tinha ligações com o Edward Newgate, Barba Branca. Claro que a melhor aposta por ser no Arco do Ano é a reunião de Kaido e Big Mom. Que tem conexões com Barba Branca. E eles trazendo o retorno dos Rocks. Mas isso é One Piece. E o Oda pode trazer uma reviravolta. Porque pode ser um personagem que nunca foi mencionado na história de One Piece. E ele ser além da espreita. Dada a grande quantidade de teorias, personagens e eventos misteriosos. E toda essa preparação que o Oda faz para suas revelações. O homem marcado pelas chamas e além da espreita. Se revelando ser a mesma coisa. Seria benéfico para o Oda e claro para os fãs. E claro que eu não posso deixar de citar aqui que pode ser o York. Esse capitão do Brook. Por quê? Porque eu gosto de trazer o York de volta à vida em qualquer oportunidade que eu possa fazer isso. Só que essa teoria galera eu gosto de manter ela viva. É uma teoria minha mesmo. Por conta da história de capa do Crocus. E essa figura misteriosa que conversa com ela. Essa capa aqui é um dos meus mistérios favoritos. E não. Eu não acho que é o chique. Olhem aqui o cabelo dessa figura. É bem menor que o do Leão Dourado. É alguém diferente. E o que me faz pensar em ser o York. E manter essa teoria viva. É a reação de Labun. A baleia está chocada. De boca aberta com a pessoa que está na sua frente. Porém é só um devaneio. E o homem marcado pelas chamas. Pode acabar sendo alguém completamente novo. E nunca mencionado na história. Quem sabe talvez o Yonkou que o Shanks derrotou. Para pegar o lugar de imperador há seis anos atrás na história. As possibilidades são muitas. Qual é sua aposta? Quem é o homem marcado pelas queimadoras? Coloca aqui nos comentários. Quero saber o que você pensa. Mas continuando. A cena muda para a base da marinha G14. E vemos a vice-almirante Doll. Que está discutindo com alguém pelo Dendimush. Ela diz que todos os navios devem partir agora para a ilha de Egghead. E eles não podem gastar suas forças em nenhum outro lugar neste momento. E a pessoa com quem ela está falando. É ninguém mais ninguém menos que o herói lendário Garp. Ele acabou de chegar. E vemos então o navio de Garp na base G14. Helmepo e Ribari estão chorando ali. E o Garp os convida a bordo. Para ir chutar a bunda de alguns piratas. E claro resgatar o Capitão Kobe. Eu nunca imaginaria isso galera. O Oda ele é muito bom em seguir o caminho imprevisível. Garp indo para a base do Barba Negra. É algo que eu nunca chutaria na minha vida. E que cena maravilhosa é essa. Garp é sem dúvidas um dos meus personagens favoritos. Vou até fazer cosplay dele no Anime Friends desse ano. Se você for no evento votar de Garp lá. Mas ele é um dos meus personagens favoritos. E essa atitude despreocupada do Garp em relação ao trabalho. Eu acho simplesmente incrível e engraçada de se ver. Ele simplesmente não dá a mínima para nada. Não importa quem está ali ele vai lá. O Garp ele é basicamente o Luffy se fosse o marinheiro. E é por isso que cada capítulo, cada episódio com o Garp é sempre um ótimo episódio. Assim como um episódio que aparece o Shanks. Por que? Ambos tem suas próprias características únicas. Eles são durões mesmo aparecendo pouquíssimo na trama. Poderemos finalmente ver alguma ação real de Garp, meus amigos. E mais ainda, ver o quão forte é o Bogard. O imediato do Garp. Será que o Bogard vai aparecer? Cadê o Bogard? Bom, apesar do Garp não estar no seu auge. Ele ainda é uma fera. E resgatar Kobe em Ratnozu como se fosse nada. Convenhamos, é épico. Obviamente que isso é tudo empolgante. Mas também preocupante. Visto que em Marinha Forte, o Barba Negra prometeu acabar com o Garp e o Sengoku. Resta saber se o Barba Negra vai já estar na ilha ou não. Vai estar lutando contra o Lau ainda. Eu acredito que a saída do Garp, a ilha de Ratnozu, vai ser obviamente o reencontro com a Okiji. A Okiji tem uma história de conexão com o Garp. Ele tem uma dívida. Disse que devia algo ao lendário herói da marinha. Então podemos sim ir para esse caminho de respostas. Mas também acho que aprenderemos um pouquinho mais sobre os Rocks e o seu capitão Zibak. Visto que Ratnozu, lembre-se, era a base dos Rocks. E apesar de gostar do Garp, sabemos que tantos marinheiros e piratas da era antiga não são os principais heróis da história nessa era. Não devemos esperar Garp, Ray Lee, Sengoku e outros veteranos derrotando a nova geração não seja de imperadores, marinheiros ou do próprio governo mundial. É uma história de renovação. Então, até onde sabemos, o Barba Negra, ele não gosta de lutar contra uma pessoa poderosa se essa luta não for benéfica para o seu grande plano obscuro. O Barba Negra é um pirata que apenas foca no seu objetivo. Sempre evitando todas as coisas desnecessárias que podem mudar o seu caminho. E é por isso que ele só luta se houver um benefício para ele. Mas o fato dele sequestrar Kobe demonstra que sim, tem algo a mais por trás. A questão é a seguinte. Lutar contra Garp será útil para a Barba Negra e o seu plano de ser o rei dos piratas ou não? Se pudermos pensar em encontrar razões benéficas para o Barba Negra, podemos adivinhar muitas coisas. Garp não lutará apenas com Barba Negra. Existem 10 dos seus comandantes e eu não creio que o Garp seja forte o suficiente para conseguir lutar contra todos eles. Mas lembre-se, Moria, ao que parece, foi capturado pelo Barba Negra e a sua habilidade de retirar sombras e colocar em corpos pode ser utilizada contra o vovô mais poderoso de todo o Ampice. Sim, meus amigos. Moria é muito mais importante do que você imagina. Pensem só se ele tirar a sombra do Garp e colocar, sei lá, no corpo do próprio Zeebek. Aí teremos uma figura para lá de poderosa voltando à vida. Porém, podem ter certeza. Isso aqui tudo é uma preparação do Oda para dar Luffy um motivo para lutar contra o Barba Negra. Por quê? O Barba Negra mexeu atualmente na casa de Bo Hancock, lutou contra o Lau, capturou o Pudim, capturou o Kobe e agora vai sobrar para o herói lendário Garp. Notem que Oda vem colocando pessoas bem próximas do Luffy no caminho de Tite e isso, claro, tem uma razão maior. De qualquer forma, é legal ver que o governo mundial acabou de entrar em guerra com dois imperadores por causa das ações de dois membros da família Monkeidi. Um é o próprio imperador e o outro é o herói da marinha. Altamente respeitado, mas que às vezes se recusa a seguir ordens e pretende agora salvar o seu aprendiz de outro imperador. Como disse Oda em recente declaração sobre a saga final, é bem interessante o que vai acontecer. Porém, espero que ninguém morra do processo. Eu adoro o Garp, né cara? Você pega lá, o Barba Branca está vindo para a Marineford. Mobiliza em toda a marinha, todos os navios, 100 mil homens. Barba Branca. Aí chega o Garp, vou atacar a ilha de um Yonkou. O que eu quero? Um barco e o Rio Mepo. Só o que eu preciso. Vai dar bom isso? O que vai acontecer com o Garp aí? Nem no mangá temos a resposta ainda. Essa coisa do Moria, vale a pena deixar viva na cabeça. E o homem marcado pelas chamas, pelas queimaduras. Quem é essa figura na sua humilde opinião? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. 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 Obrigado.